Fala pessoal, então hoje a gente vai fazer um vídeo aí mostrando como que é a montagem dos móveis do nosso carro, mas para isso a gente precisa primeiro dar um talento nele, então estou levando ele para a lavação, deixar ele limpinho tudo para podermos fazer a montagem. A gente retirou os móveis para passar um verniz neles, um impermeabilizante, então agora a gente vai fazer essa montagem e aproveita para mostrar para vocês a simplicidade, como que é para montar. Fala pessoal, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então nós somos o casal da Nossa Grande Aventura, então hoje a gente vai fazer um pequeno vídeo aí mostrando como que é a montagem do nosso equipamento, nossos armários para guardar mantimento, comida, né? Então hoje a gente já mandou lavar o carro, deixar tudo certinho, agora a gente vai fazer a montagem. Então para vocês verem como que é a montagem e tudo, como que vai ficar o nosso equipamento para nossa grande viagem. Estou iniciando. Esse aqui é o nosso roupeiro, né? O armário tem um sistema ali de amortecedor, fechou aqui, o outro lado também tem o mesmo sistema, e aqui a gente tem uma mesa. Fechou ele fica uma mesa, né? Está aqui, depois aqui ele vai se tornar um armário também. Essa peça aqui também se torna um armário e é o apoio da cama, que depois de montada vocês vão ver como vai ficar. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Prontinho a cama aqui assim, montada Armário, cama E aqui transforma um baú Como eu falei no vídeo anterior Se transforma um baú É uma para guardar as coisas aqui Esse aqui é móvel Daí o banco Passageiro do motorista Ele recua para trás Daí ele diz que não atrapalha Então ele pode tirar Puxa os bancos Fica em uma posição bacana ali Para dirigir E a noite Só coloca ele aqui Então aqui Vamos colocar o colchão Para vocês verem como que vai ficar Tem as medidas da cama De comprimento Ela tem 1,90 de comprimento Por 1,20 de largura Então ela tem 5 divisórias 5 armários Para a gente guardar Mantimento Alimento Câmera Drone Então Tem todas essas 5 divisórias Então agora a gente vai deixar no modo viagem Como a gente vai manter ele em viagem Agora ele fica assim dobradinho Não atrapalha em nada Vamos ver agora o modo do fogareiro Como que a gente vai ficar no campamento No camping Como que a gente vai utilizar ele Então essa mesa aqui é retrátil Com corrediças aqui Então a gente coloca o nosso fogareiro aqui E prepara a alimentação Daí a gente fez essa tábua aqui Que é um corta-vento Então você vai parar num local que tem o vento Então a gente fez essa tábua aqui Para proteger contra o vento Para guardar também da mesma forma É prático Então ali é o local que vai ficar A nossa alimentação Os equipamentos Fogão Ficou ali Fechou Então meus amigos Então esse aqui foi um vídeo Que a gente fez ali Para mostrar como que vai Como que é fácil a montagem Dos armários Tudo né Queremos deixar aqui o nosso abraço E aguardar vocês até o próximo vídeo Então Contamos com a colaboração e ajuda de vocês Para curtir Compartilhar Convidar amigos Para curtir Compartilhar Para nos ajudar Através das nossas imagens Que a gente vai buscar Para vocês viajar junto conosco Nessa aventura nossa Valeu pessoal Então Segue lá e compartilha Grande abraço a todos Tchau E aí